Então é isso galera, é o seguinte, onde a gente tá aqui na cidade de Tianguá A gente veio tentar gravar um vlog aqui, né, chegando nas meninas Só que a gente parou pra pensar que não tem nenhuma menina aqui, entende? Mas a gente vai tentar achar, enquanto isso, bora subir, bora Cara, pobre é outra coisa, né, velho? Né? Chega aqui com o dinheiro da merenda e da passagem, ó E vai embora, é o seguinte Tem dinheiro pra comprar alguma coisinha Ó, tem aqueles pertinhos lá, me gravar o chumando Ah, foi essa brigadeira, ela foi embora sem conto, mano Já? Já O seguinte galera, a gente veio aqui, a gente tá pelo menos fazendo as compras, né, macho? Porque, pra você notar, ao redor, mira aí Não tem nenhuma menina, velho Nenhuma, nenhuma, nenhuma Nenhuma Nenhuma, e se tem que tá com namorado, se tem que tá com pai, se tem que tá com a mãe Isso é o seguinte, a gente vai mudar o... A estética do vídeo, né, pra... Porque aqui não dá pra gravar, entende? Não dá Você vê, velho, não tem nenhuma menina, velho Então ela vai, pelo menos, comprar coisa de 12 reais na rocha E aí, velho, você vê, velho, não tem que ir Chega ali, mostra aí a bicha desse pessoal, velho Loja do carrua, ei O lugar que dá pra você economizar Rapaz, olha Fazendo a boa Saindo feliz Deu comprar duas roupas de 15 Deu 30 pontos na loja mais barata Caruaru Então se você quer Aqui perto da praça do Alcalife Rua do comercial do DOC Todo mundo odeia o Cris E agora Mano, bora poupar o cordão pra mim? Bora Seguinte galera Vou comprar um cordão ali Cortar o cordão Vamos ver aí galera É o seguinte Bora Bora, vai pra cá Show De 10 por apenas 4,99 Temos também Vem dos óculos aqui Só 20 reais Lousos 10 por cento de desconto na hora Maquiagem Só 10 reais Eu falei Olha, tem brinde Isso por 4,99 Por que dá uma por terceira Olha só 4,99 A gente tá 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 Comprado que é quanto E entrega lá Esse aí Bora Nós compra Mesmo por 30 Ali Comprei esse aí Olha Comprei esse aqui É maior que esse Gosto de douradinho Tem 40 mil prêmios Tem 40 mil prêmios Tem 40 mil prêmios É porque eu não uso prata não Eu não usei nada Peguei dinheiro Presta Carma Rapaz 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 Quanto é Hoje não Rota pra rir Hoje não Rota pra rir Só usar pé Muito triste Depois de Rachado 150 Só Numa brisqueirinha Um cordão De 30 Conto Que a luta De 10 Enfim A gente vai Encerrar o Pode Ali Cajá Vamos tirar uma copa É isso Espero que vocês Olhem Galera Vamos atrás Vamos dar uma chinela Alifônica Não é real A gente tem que saber Economizar A toa Oito Tudo bem Oi Tudo bem Oi 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 Meaxinando a economizar No 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 Quim Á Um plot Um real Ó Uma A grossura E é isso Gostoumente um Se inscreve no canal Compartilha Com os amigos Tamo junto, valeu, pau